Música Bem, hoje é dia 21 De janeiro de 2023, nós estamos aqui em Riacho Grande, na represa Billings E nós vamos fazer uma remada de caiaque Depois de termos montado aqui os dois barcos Agora nós vamos passear um pouco O dia está nublado Mas Sem chuva Acho que vai dar uma boa remada Já cheia, né? Então vamos Vamos lá para as ilhas Bem Começamos a A remar aqui Depois de uns percalços Tombamos É a sua primeira vez nesse caiaque Ele é meio instável mesmo Tem que tomar cuidado Bem instável Ah, dá pra ir E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui é a ponte da estrada, da antiga estrada da Serra do Mar. Essa estrada aí vai para o parque da Serra do Mar. Serra do Mar, o parque das águas, um parque qualquer aí. Onde desce a Serra do Mar até Cubatão, por uma estrada da época de Dom Pedro. Que beleza, hein? Oi? Ah, vamos indo. Se não descansar... Vamos devagar. Vamos devagar. E começou a chover. Agora está chovendo. A chuva apertou, então nós vamos em companhia da chuva. Certo, Eliana? E aqui estamos chegando na ponte da rodovia Anchieta. Me liga São Paulo a Santos. T�s. Tum. 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 O que é isso? E aí, vamos comer agora, é lá na ponte. Agora, nós vamos retornar. Fizemos um pequeno lanche. Fizemos um pequeno lanche. Fizemos um pequeno lanche. E assim, estamos agora terminando a nossa remada. Agora, é a estreia do nosso caiaque. Agora, vamos desembarcar. Eliana vai desembarcar. Tô chegando. Pronto. Acabamos aqui a nossa remada, a nossa caiacada na represa Billings, aqui nas mediações de Riacho Grande. Então, nós vamos embora. Vamos arpar. Vamos arpar. Tchau. 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 Tchau.